E hoje o Dia Nacional da Adoção e o nosso bate-papo vai começar com o Gustavo, que é o papai do Rafael Gustavo. Bem-vindo, prazer em tê-lo aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Alessandra. A todos aqueles que acompanham também pelos canais do AquiNoticia.com. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco da história de adoção da minha família, eu, minha esposa e o nosso filho Rafael. Que legal. Gustavo, nos conte um pouco dessa história. Quando o Rafael se tornou filho de vocês? Como começou essa linda história? A história do Rafael, eu já, né, eu gosto muito de falar, de anunciar, né, que é uma história bonita, né, que a gente, de amor, tanto daqui pra lá, quanto de lá pra cá. Nós resolvemos entrar na fila de adoção, né, em setembro de 2009, onde nós fizemos a nossa inscrição, né, pra ter a habilitação pra adotar. Isso, em dezembro de 2011, saiu a nossa habilitação, né, pra poder entrar na fila de adoção. E ali esperamos até abril de 2010, onde nós recebemos a notícia, né, no dia 29 de abril de 2010, né, que tinha uma criança na UTI do Hospital Evangélico, de Cachoeira Tapemirim, né, e que se a gente queria ir lá olhar a criança e dar a resposta para o fórum, né, para a justiça, se a gente adotaria ou não aquela criança. Antes disso, o Rafael, ele nasceu no dia 4 de abril de 2010, era um domingo de Páscoa. Naquela semana mesmo, no dia 7, eu tinha procurado fora para saber como é que estava a situação, né, onde, qual posição nós estávamos da fila, né, nós éramos o 62º naquele momento. Então, esperavam, achavam que ia demorar ainda, porque tinha 61 casais na nossa frente, achavam que ia demorar ainda. E nesse dia 29, inclusive, eu e minha esposa, a gente, eu estava acabando as minhas férias, né, era o último final de semana, foi numa quinta-feira das minhas férias, a gente ia viajar. E a gente estava almoçando, quando a gente recebeu o telefonema do fórum, né, eu não atendi a ligação, depois eu retornei, não sabia, era um número que eu não conhecia, depois eu retornei e era do fórum, falando que tinha criança lá, se a gente queria olhar e dizer depois, responder se tínhamos intenção de adotar ou não. Naquele mesmo momento, eu falei com a minha esposa, né, que nosso filho tinha chegado. E a gente não iria lá para olhar a criança e falar que não, se a gente fosse no hospital, era para adotar. Não era mercadoria para você ver e se escolher, se ia ficar olhando, né. Minha esposa, na mesma hora, também entendeu assim. E nós já fomos para adotar o Rafael, sem conhecer, sem saber quem era o Rafael. Ele tinha 25 dias de nascido, estava na UTI. Nós não sabíamos histórico nenhum dele, porque a médica responsável dele, no momento que nós fomos lá, ela já tinha saído do plantão e só poderia saber da história dele, do histórico dele, no dia seguinte. Mas, mesmo assim, nós decidimos, né, e dali do hospital nós fomos para o fórum e eram as duas horas da tarde, de lá saímos seis horas com a guarda provisória do Rafael. Voltamos para o hospital, porque era a visita da UTI, né, e dali foram 96 dias, todo meio, às 12 horas e às 18 horas, visita na UTI do hospital. E o que ele tinha? Pois é, o Rafael, ele nasceu prematuro, né, a genitora dele usou droga durante toda a gestação e não fez nenhum acompanhamento, pré-natal, nem nada. E, numa noite em que ela se drogou muito também, ela acabou passando mal e ele nasceu prematuro, com 32 semanas. Então, ele teve enforcamento, várias complicações, né, e, na verdade, hoje a CID dele é compatível com paralisia cerebral. Então, ele hoje, a parte do cérebro dele que comanda os movimentos dos membros dele, e da fala também, ele não tem, né, então você tem que estimular as outras partes. Ele tem o movimento, mas ele não consegue coordenar o movimento. Então, assim, a CID dele é compatível com a paralisia cerebral. Agora, o que mudou na vida de vocês? A gente costuma falar, né, que quando nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe também, né? O que mudou na vida de vocês com a chegada do Rafael? Mudou tudo, né? Antes era eu e minha esposa, nós tínhamos, né, já quase 12 anos de casados, né? Tínhamos completado 12 anos de casados, eram só nós dois, né? E aí teve mais uma criança que veio agregar a essa família, né? Então, assim, a estrutura toda foi mudada, né? A estrutura toda foi mudada. Mas, na questão de pessoa, de ser humano, né, o Rafael veio para, talvez, humanizar um pouco mais a gente. Nós como pai, como mãe. Eu lembro que, no período em que o Rafael estava no hospital, em que a gente só via ele pela incubadora, né? A gente não podia pegar o Rafael no colo. A gente ia lá às 12 horas, né, e às 18 horas, acompanhar pela incubadora. E minha esposa estava com aquele sentimento, assim, de, né, parece que não é o nosso filho. Ela chegou a confessar isso. E, naquele momento, eu falei, calma, às vezes é porque você ainda não pegou ele no colo. E, ali, ela foi a primeira a pegar ele no colo, né? Aliás, a única, enquanto ele estava na incubadora, né, ela só que pôde pegar ele no colo e, dali, mudou tudo. E mudou mais ainda quando ele foi para o berçário, em que, ali, fez o procedimento do canguru, para que a criança tenha vínculo com a mãe. Mas, eu acho que ali foi múltiplo, né? Não só a criança teve um vínculo com a mãe, mas a mãe também teve um vínculo com o filho. E minha esposa hoje, e o Rafael, é tudo para ela, né? Então, assim, ela faz tudo por ele, né, vive a vida para ele. Nós vivemos a vida por ele. Fora que ele também nos trouxe muita alegria. Por mais que seja trabalhoso e tudo, mas a alegria fala mais alto, né? A alegria, ela é muito maior do que qualquer trabalho que a gente tem, qualquer, às vezes, tivemos que sair da nossa zona de conforto, né? E a alegria de ter ele presente, ter ele junto com a gente, às vezes, às vezes, chega um momento de a gente querer um momento só nosso, né? E mesmo nesses momentos, a gente sente falta dele, né? A gente sente muita falta dele. Gustavo, e como que foi esse processo de vocês? Vocês pensaram em desistir alguma vez? Como você disse, vocês estavam lá no número 62 da fila, tinham 61 pessoas na frente, vocês não tinham a certeza de quando conseguiria a adoção, apesar de estar na fila já há muito tempo. Vocês pensaram em desistir antes do Rafael? Na verdade, em vista do que é a normalidade, digamos assim, do processo de adoção, nós não esperamos tanto tempo, né? Porque a nossa habilitação saiu em dezembro e em abril nós estávamos já com a guarda provisória do Rafael. Mas isso se deu porque o processo de adoção, você preenche uma ficha em que você coloca as características da criança, que você quer adotar. E eu e minha esposa, nós não colocamos critério nenhum para adotar. Então, não colocamos critério de idade, não colocamos critério de cor, não colocamos critério de sexo. E isso adiantou um pouco o processo. E, assim, é bom entender que dos 61 casais que estavam na nossa frente, apenas três aceitavam crianças negras. É um problema que nós temos hoje na adoção. Eu falo isso, eu levo isso, essa discussão sempre. Apenas três aceitavam crianças negras. E das três que aceitavam crianças negras, nenhuma delas aceitava crianças com problema. Era para ser nosso. Era sobre isso que eu queria falar com você, Gustavo. A gente sabe que existe ainda... É o preconceito na hora de adotar uma criança. E vocês foram realmente pais, não é? Naquele momento, vocês foram pais que acolheram o filho que veio para vocês. É aquele ali e vai ser ele. É o Rafael, não é? Sim, sim. Desde o momento que nós estávamos fazendo o processo de habilitação, quando nós recebemos a ficha, eu entendo o porquê disso aí, não estou criticando aqui a situação. Mas, quando nós recebemos aquela ficha, nós falamos um para o outro, deixa que Deus encaminhe para a gente a criança que Ele desejar. E ali nós colocamos na mão de Deus e, com muita tranquilidade, entregamos lá para o fórum e fomos habilitados. Nós não fizemos nem exigência, se tivesse irmãos, a gente também adotaria. Na verdade, o Rafael, ele tem. O Rafael era o oitavo filho. Naquele momento, naquele instante ali, ele já era o oitavo. Mas não sabíamos onde estavam os outros. Cada um estava com o pai espalhado por esse mundo. Perfeito. Agora, para vocês, qual foi o maior desafio na adoção? Na parte técnica mesmo, na parte burocrática, que a gente sabe que tem, que não é uma coisa simples, não é um processo fácil. Sim, sim. O nosso maior desafio foi o tempo que nós ficamos com a guarda provisória. Porque, até então, a guarda provisória poderia se perder. A gente, se tivesse algum parente próximo que tivesse a intenção de ficar com o Rafael, ele ficaria. Então, assim, foi um período angustiante. Demorou mais de um ano. Acho que foi a doutora Daniela, a juíza da época. Ela procurou fazer o caminho mais correto, para que não tivesse nenhum questionamento depois. Ela fez todas as buscas de todos os parentes possíveis do Rafael, para poder fazer todo o procedimento, todo o processo, e não ter nenhum questionamento depois, futuro. Mas foi angustiante, porque nós ficamos até agosto de 2011, com a guarda provisória. E agora, se chegar na hora, ele tiver que ir para outra família. Então, assim, angustia um pouco a gente. Mas entregamos na mão de Deus, deixamos que Deus conduzisse as coisas. E, graças a Deus, estamos aí hoje com o Rafael. O que fosse melhor para ele, é o que teria que ser. Ter um filho deficiente é muito difícil para um casal como vocês, que já estavam há 12 anos juntos, já tinham uma rotina. Você disse lá, logo no início da entrevista, que a vida de vocês, ela mudou totalmente, drasticamente, por conta disso, por conta de ter horário, de ter que obedecer horário. Como que é a rotina hoje, com o Rafael em casa? Bom, a minha rotina começa 4, 15 da manhã, e termina 10 horas da noite. porque ele vai para a escola, ele frequenta a escola regular, ele está fazendo o quinto ano da escola regular, mas tem as fisioterapias, que ele tem que fazer, incluindo o cuidado que tem que ter, o banho, a higiene, o cal, todos os cuidados que tem que ter, que tem que fazer, qualquer filho. Mas, no caso ali, os braços e as pernas dele somos nós. Então, assim, a nossa rotina começa cedo, para preparar, preparar ele, preparar para ele ir para a escola, deixar ele na escola, a gente vai trabalhar. depois busca ele na hora do almoço, dá o almoço a ele e tem as fisioterapias depois para acompanhar a tarde. Nesse período agora, que a cuidadora, que ficava com ele em casa, ela teve um filho agora, ela ganhou o neném agora, e nós estamos fazendo as nossas férias, está sendo na parte da tarde, nós combinamos com nossos locais de trabalho, então as nossas férias, está sendo justamente ficar com o Rafael na parte da tarde, em casa com ele, acompanhando ele, até o retorno da cuidadora dele. E vocês pensaram em adotar novamente? Olha, a gente, a gente tinha, estava habilitado, para poder continuar a adoção, mas eu confesso que assim, o Rafael, não que ele toma todo o tempo, mas ele tem toda a atenção específica a nossa, que talvez, se a gente fosse adotar novamente, poderíamos deixar de talvez entregar a ele aquilo que ele necessita nesse momento agora. É que está no período agora, o Rafael, é um período em que a gente tem que fazer de tudo, estamos fazendo de tudo, para poder dar uma qualidade de vida para ele, pensando no máximo dele ter uma autonomia futura. Nós não podemos, nós não vamos existir para sempre, então, uma hora, ele tem que seguir o caminho dele. Então, o nosso trabalho maior hoje, de fisioterapia, de acompanhamento, de escola, psicólogo, e tudo, é justamente para dar essa, para que ele possa ter uma autonomia no futuro. E, Gustavo, como é que ele está agora? Ele está recuperando os movimentos, já está começando a dar esses sinais de autonomia? Como que está o processo dele? Sim, o Rafael, ele desenvolveu muito, não só os movimentos, mas a fala dele também, porque afetou a fala, e eu tenho um problema muito sério, porque eu tenho um auditivo. Então, eu só escuto 40% do meu ouvido esquerdo, meu ouvido direito, eu não escuto. E, confesso que, às vezes, é até difícil compreender a fala dele, mas hoje a gente já se comunica melhor, a gente já tem uma comunicação melhor. mas, assim, o Rafael desenvolveu muito. Ele não vai andar, a gente não tem a expectativa que ele vai andar, a gente não tem a expectativa de que ele vai, às vezes, pode ser que ele venha a se alimentar sozinho, mas ele não vai conseguir trocar de roupa sozinho, você vai precisar de alguém acompanhando com ele. Mas, quando a gente fala de autonomia, é a parte cognitiva dele, porque a parte cognitiva dele, apesar de ter sido um pouco afetada, ela foi muito pouco afetada, bem pouco. Então, ele é muito inteligente, ele consegue, ele tem discernimento das coisas, ele sabe distinguir as coisas. Então, assim, hoje a gente está trabalhando muito com ele para a questão da leitura dele, para que ele possa ler. Escrever, ele não vai conseguir escrever, mas, no teclado do computador, ele consegue escrever apertando as teclas. Fazer a letra, desenhar a letra, esse contorno fino dele, é muito prejudicado. Mas, através do teclado do computador, por exemplo, ele pode escrever. Então, hoje, ele manuseia o computador, às vezes, até melhor do que eu e a mãe dele. Nós tivemos que, nessa questão da pandemia, tivemos que comprar o computador para que ele pudesse fazer as aulas online, em casa. e nós compramos, pensando nele, no computador Talk Screen. Porque achavam que ele não ia conseguir no mouse do notebook manusear. Mas, ele não usa o Talk Screen, ele usa só o mouse. Ele usa muito bem. Está dando aula para vocês e para todo mundo, né? Com certeza, com certeza. Gustavo, e nesse Dia Nacional da Adoção, qual o conselho que vocês dão para aquelas pessoas que estão pensando em adotar? Não tenho medo. É isso, né? É não ter medo que é amor, é por amor, né, Gustavo? Se entrega, confia em Deus, não fique pensando. Muitas vezes, a gente fica pensando. Logo que nós adotamos o Rafael, vieram muitas perguntas para a gente, a despesa e tudo, fica preocupado com a despesa. Não dá trabalho. O Rafael não dá o trabalho. É só mesmo o acompanhamento, o carinho que tem que ter com ele. mas é uma criança normal, né? independente de ser deficiente ou não, tem muitas crianças precisando de lares, né? E vai enriquecer a vida do casal. Vai só agregar, não vai dividir, não vai atrasar a vida de ninguém. Então, se entrega, né? Não tenha medo de adotar, seja feliz. A criança na casa da gente é alegria, né? É só alegria. Perfeito. Gustavo, olha, queria agradecer muito a sua presença aqui no Sobretudo, parabenizar vocês por terem escolhido o Rafael e parabenizar o Rafael por ter escolhido vocês, né? Que isso aí é um encontro, né? É um encontro de almas, assim, a adoção. E parabéns, parabéns por esse processo todo, por toda essa coragem de vocês, tá? Ok, obrigado. Muito agradeço a oportunidade de poder contar essa história. Eu sempre anuncio, né? Eu tenho um slide que eu, não é promessa que eu fiz, mas eu sempre anuncio essa história de carinho, de amor, tanto do Rafael pela gente como de Deus por cada um de nós, né? Então, e para também incentivar as pessoas mudanças desse processo, né? Eu só gostaria, assim, não é a história, não é o objetivo desse, do dia de hoje, mas também o Rafael, ele trouxe, como eu falei no início, uma humanização maior para mim, para minha esposa, principalmente no olhar para a pessoa com deficiência. Então, às vezes, eu achava que eu era solidário à pessoa com deficiência e, na verdade, eu não era nada. E hoje é uma luta constante, né? Nos estacionamentos dos supermercados, na cidade, nos locais, nas vagas, o acesso, a acessibilidade de cachoeiro, né? Da cidade, não só de cachoeiro, né? Mas estou falando da cidade onde a gente mora e tudo. é impossível e, às vezes, as crianças e as pessoas com deficiência não saem, não se mostram porque não têm acessibilidade. Então, assim, é uma luta também que a gente trava e que o Rafael nos ensinou a travar essa luta. É uma luta de todo mundo, né? Promover a inclusão é uma luta de todos, que todos deviam lutar juntos. Sim, com certeza. Muito obrigada, Gustavo. Parabéns.